E por aqui a gente já começou a brincar carnaval e depois a gente vai sair aí nas ruas, na cidade, atrás de carnaval, jogar confete pra cima, ver as fantasias das crianças, né, de ser um super herói, de ser uma princesa e são lindas as fantasias aqui das crianças e bem elaboradas pelos pais, né? Então é isso, vamos lá, olha aí como ficou legal essa mistura de cores, né, o batom combinou com a máscara, eu fiz uns olhos aqui, coloquei uns brilhos, ó, brilho e a peruca vermelha, Sofie, dá um tchau. Hoje ela não quis se fantasiar de, porque a fantasia, ela tem duas, né, de Branca de Neve e de Popstar e tem o Thomas, o Thomas tá de Batman, mostra a tua, mostra a tua, mostra aqui, pera, Sofie, assim não, assim, ó, olha aqui, olha aqui, ele tá de Batman, Thomas Batman. Você é Batman? Sim! Diz tchau, bambini! Tchau, bambini! É carnaval, é carnaval E é assim, gente, mais tarde eu volto Vamos ver o que é que vai, a gente vai aprontar hoje Primeiro a gente vai comer, né? É Mandei vocês Esa compra pure quello di quell'altra sera Quella é bella Oi gente, hoje é domingo Já comecei a falar com vocês e tudo Mas a gente tá vindo agora de Vairano Eu fui levar a mãe lá na guardia médica Porque ela se sente, quer dizer, ela tá doente Ela pegou uma gripe E dessa gripe, tá cansada, né? Com dificuldade, assim, pra respirar direito Porque tá gripada, o nariz entupido É, um pouco de catarro Um pouco de secreção Um pouco de secreção nos brônquios E tava preocupada, dizendo pra mim Ai meu Deus, eu tô com a dor nas costas Talvez eu esteja com a bronca Como é? Com a pneumonia Com a pneumonia Olha aí a coisa Ai eu fiquei preocupada, né? Ai a gente veio aqui na guardia médica Porque aqui na Itália é assim Qualquer pessoa que tiver doente Mesmo turista Pode ir na guardia médica e ser consultada Ai foi o que a gente foi, o que fez A gente veio na guardia médica E o doutor examinou São dois doutores lá Examinou a minha mãe E disse que ela não tem nada nos brônquios Tá tudo bem Nesse caso, né? Mas que ela tá gripada E que já pode começar a tomar um antibiótico Passou um bactrim Pra tomar de 12 em 12 horas E também começar a fazer um pouco de aerosol Com dois remédios e solução fisiológica aqui E ela tá ali, ó Como é que a senhora tá? Tá melhor Tá melhor? Tá melhor porque ela tava preocupada Ela tava sentindo uma dor nas costas E achava que era isso Mas o médico disse que essa dor nas costas É frio Porque ela não tá acostumada com a temperatura Temperatura fria Então a gente vai começar agora a tratar ela Aí Vou levar ela pra casa Pra ela descansar um pouquinho Ficar lá descansando E nós, eu e o Paula A gente vai dar um rolê, né Paula? Não sei, depende de onde Então a gente vai passear Pra ver um pouco de carnaval por aí Porque desde ontem que eu tô atrás De um carnaval aqui E nada Ontem era só chuva Hoje não tem nada Pra esses anos não tinha Não deu certo Porque hoje teve um funeral na praça Então em respeito à família da pessoa Que morreu Não teve o carnaval Foi adiado pra terça-feira Então Eu não sei A Sophie nem se ensaiou Mas investi a fantasiazinha dela Vocês viram aí Nas imagens que brincou Só um pouquinho de Com confete E nada mais Chegamos aqui no Na Muvuca Cheio de gente Olha aí Olha o carro É lindo Papito Oi gente Bom dia Faz tempo né Que eu não mostro Eu cozinhando pra vocês Pois então Hoje é segunda-feira Segunda-feira de carnaval E eu tô aqui preparando Um franguinho Já tem arroz ali Cozinhado Eu gosto de arroz A Sophie Vou mostrar aqui A Sophie tá aqui fazendo o TV Junto com a mãe A mãe tá gripada Pegou uma gripe Foi mãe? Foi Tá gripada A Sophie tá ali fazendo o TV dela De carnaval né Quem é essa daí? Ela aqui É não Essa é a colombina É a colombina Olha Tá pintando a colombina O TVzinho dela é sobre o carnaval Porque esses dias Como no Brasil Fica em casa né Fica em casa Só vai ter aula Só vai ter aula Na quarta-feira de cinzas Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó O frango já tá ali O alho já tá Amassado aqui dentro Do pilãozinho E agora Eu vou colocar ele no fogo Pra cozinhar Vou colocar uns pedacinhos aqui Pra assar no forno A Carol tá vindo Mais tarde a gente vai buscar Olha a Liane Mais tarde a gente tá indo buscar a Carol Lá na estação de trem Que ela vem pra cá Passar uns dias com a gente Vai ter muitos desafios Vai ter muitos vídeos legais Ah Eu vou te dizer que Quando ela vem Vamos fazer um vídeo pro meu canal Yes Vai fazer muitos vídeos com a Sophie Então gente Deixa eu ir cuidar E daqui a pouco eu volto Dá um oi Dá um oi Dá um oi Ah oi gente Esse daqui Olha Já tô fazendo as compras Pro pessoal Do Brasil Esse chocolate aqui Tem comida nova pra amanhã Pra comer com café Olha aqui Fala pra menina Que fica fazendo as comprinhas É Eu tô fazendo comprinhas Olha aqui Bom Acabei de chegar em casa Aqui tem as compras todas Pra me arrumar Aí não vai dar pra me Filmar as compras todas Pra vocês verem Porque eu tô atrasada Hoje é o aniversário da minha sogra E eu tenho que organizar tudo nos lugares E a gente tem que descer pra lá Porque já tão esperando E já tá quase na hora Então eu vou correr aqui Eu queria só mostrar pra vocês Porque tem as imagens aí Da gente no supermercado Então tá aqui Foram uma Duas Três Quatro Cinco Seis Porque tem outra lei de limpeza De De compras de supermercado É isso Depois eu mostro mais imagens Outra lei Tá correndo Porque eu realmente estou atrasada Comprei bastante chocolate Que eu vou mandar pro Brasil Aqui ó Pasta Aqui o saco das verduras Aqui é a pasto O arroz A massa Aí aqui tem mais Os frios Né Ó E tem mais O tomate A cebola Aí aqui pão Pão Bolacha Muita 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 Coisa Dessa vez a gente gastou Cento e setenta e seis euros Nessas compras aqui Todas essas compras Eu vou agora arrumar Tudo Olha o carro que a gente enfeitou Hoje é o carnaval de precesano E a associação aqui pediu pra gente dar uma ajudinha Pra enfeitar esse carro aqui das crianças E a gente já enfeitou Olha aqui ó Eu coloquei o patati e o patatá Foi tudo assim de última hora Mas até que ficou arrumadinho Ó O importante é a criançada se divertir O carro tem espaço aqui ó Pra as crianças que quiserem ficar sentada Vamos ver como é que vai ser Ficou assim então a decoração Olha aí ó A gente colocou até uma coberta ali em cima Porque a previsão parece que vai chover e espingar Então Olha aí Ficou legal não foi? Foi sim É isso gente Nosso carro alegórico E eu volto depois com a galera todinha já em cima E com a música Até mais Tá se diverto Olha aí ó Olha balança a bunda É só andar que tá soltinho O que que sabe que é que não é que não é desse carro É o carro das princesas Bom dia Passando aqui só pra mostrar um look E dizer que eu tô indo lá no ginecologista Eu vou levar o resultado dos exames que ele passou pra mim O nome do exame é esteroscopia E o médico ginecologista encontrou uma bolinha e ele quis saber o que era Então mandou fazer um exame mais detalhado E agora eu vou levar lá esses exames aqui que ele passou E receber o outro exame que eu fiz do Papa Nicolau A gente precisa se cuidar né Então é isso Eu tô indo E mais tarde a gente se fala Minha mãe e a Carol vão ficar aqui Vão preparar o almoço E hoje é tarde eu quero gravar uns vídeos bem legais Com a Carol Com a minha mãe Sobre essa Depois eu conto mais pra vocês Mas É isso Já são o que mais ou menos umas dez e meia Deixa eu botar aqui o meu cabelo E eu tô saindo agora Eu tô aqui em São Paulo né Ela tá no escritório dela trabalhando Fala aí como é o nome do teu blog Vem, Fricar O Diário da Carol Passa a se inscrever no meu canal Você vai receber a tua almoção Todo, toda semana Deixa eu mostrar aqui O que eu comprei Quando eu tava voltando lá do ginecólogo Eu comprei esse aqui Que eu vi que era baratinho Eu passei lá só pra comprar esse aqui ó Que agora a gente tá usando né Foi ela que comprou não Sim, foi eu comprei Tu que pagou Aí eu comprei esse aqui Semente de manjericão ó Pra plantar E daqui a pouco a gente tem que plantar Aqui é pré-sêmulo Salsinha Aí eu comprei um bichinho desse daqui Pra colocar sal Olha o que eu encontrei É isso mesmo que vocês estão vendo Semente de coentro Aqui tem gosto Aqui se chama coreandole Mas o Paulo tava me explicando Que aqui eles moem Essa semente aqui Colocam dentro da linguiça Aí eu achei baratinho Isso daqui E comprei 5 euro Olha quanto foi que deu a continha Lá na Center House A gente já tá aqui almoçando O Paulo fez uma sopinha leve ali Que a Sofia adora E ele também E a mãe também Só a mãozinha dela Porque ela tá com Cabelo na hidratação Não quer ser vista Aí a Keké fez aqui ervilha Pra quem gosta é bom né Mas eu não gosto de ervilha Ali tem um gratinado de batata E linguiçinha de Frango E peru Aqui o meu pratinho Eu vou comer Porque eu tô com fome E venhozinho Agora a gente tá aqui No quarto da Sofia Né Sofia Sofia Tá aqui brincando com A casinha da Barbie Dela Dela A minha tia Aí as Barbie Tão assistindo televisão É Olha aí Com meu telefone Meu fone Ah deixa eu ver A novela da Barbie Tá vendo Elas tão assistindo Tá vendo Olha aí Ainda tem a filha Tá no meio Hum Olha a casinha Como é bonita Esse aqui é o Eu guarda Guarda roupa Guarda roupa A cozinha Hum O que é que tem pronto Nessa cozinha Tem pasta E tem um pouquinho De chá Hum E aqui tem um suquinho Na geladeira Ai tem um suquinho Na geladeira Que legal Aqui Bom gente Eu tô assistindo O vídeo aqui Enquanto isso Daqui a pouco Eu vou pintar as unhas Eu vou Comer aqui um sorritinho Com o colé Ó Hum Deixa eu ver aqui O meu cabelo Depois da hidratação Ó Eu tô assistindo a Caceli Em Nova York Tô passeando por Nova York Hum Eu adoro Vlogs de viagens A gente viaja Sem sair de casa Quando eu for lá Em Nova York Muita coisa Eu já vou saber Os locais Mais interessantes De passear Vou pintar minhas unhas Ó Já passei a base Assim Essa daqui Da Avon E vou colocar Esse Esmalte Que já boticava Mas eu tô assistindo Um vídeo aqui Da Dani E eu tô Passada Meu Deus Eu tô passada Era pra ser uma coisa Bonita De amamentação Mas é próprio Pornografia Milhões Milhões De visualizações Então Realmente Fiquei muito chocada Eu quero a opinião De vocês Eu tô chocada também Dani Pra me contar O que vocês acham De vocês Acho que realmente Vamos lá pintar Vou pintar Porque daqui a pouco Eu vou sair Oi galera Bom dia Carol Sofie Oi Boa gente Já tá na rua Hoje é sábado Mas ó Passou dois Dois dias Com assim Um sol Parecia primavera Dois dias Foi depois do carnaval Carnaval foi até quarta Quinta e sexta Pronto Quinta e sexta Sol Quente Parecia início de primavera Agora chegou sábado A previsão Pra amanhã É de chuva Muita chuva E agora Já tá chovendo Gente O carro tá cinza Assim O carro tá tão sujo Tão sujo Fora Tá sujo Eu vou explicar por quê Por causa da chuva De areia do deserto É uma chuva Que dá Né Uma Um Chama Que eu falei Uma vez De areia É eu sei que é de areia É do fenômeno Um fenômeno Anual Que vem uma chuva As nuvens pesadas Vem do deserto Né Lá da Síria Junto com o ar quente Empurra as nuvens pra cá Pro sul da Itália E choveu aqui E sujou tudo E o Paulo ainda não lavou o carro A gente veio aqui Nessa cidadezinha Porque a Carol gosta de conhecer As igrejas Das cidades Onde ela Onde ela vai Então A gente viu aqui Nessa cidade Que se chama Como é o nome Dessa cidade? São Pedro São Pedro Enfim Olha Que fredo Mara Que fredo Uma cidadezinha Para a Itália Agora a gente já veio aqui Toda cidadezinha Vem se a gente for conhecer Toda as cidadezinhas Aqui em torno É muita cidade É como se fossem vários bairros E Aqui tá Eu acho que a igreja principal Dessa cidade Ó Vai começar a missa Que já vai dar 6 horas Mas é no frio Viu Aqui é a porta Da igreja É isso gente Eu vou finalizar O vlog Dessa semana Ontem foi sábado A gente saiu Mas a gente chegou Cheguei cansada Esqueci de terminar O vídeo A gente foi assistir Um filme O filme se chama Até o último homem Conta a história De um soldado Que foi pra guerra E ele se recusou A manejar Uma arma E disse Que estava ali Pra ajudar No caso De uma guerra Mas que não Tocaria numa arma E o filme É muito 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 interessante Ele é Adventista Do sétimo dia Guarda o sábado E tudo mais Vale muito a pena Assistir o filme Porque Ele Dá um exemplo Um exemplo De vida Que não interessa O que é O que tem que fazer Mas quando está Apto A fazer uma coisa Salvar a vida Ajudar Faz de qualquer forma É isso Eu vou finalizar Aqui esse vlogão Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça De clicar aqui Em gostei pra mim Se é a primeira vez Que você vem no meu canal Não se esqueça De se inscrever Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau